Olha, estudamos reflexão, fizemos exemplo de refração, olhamos interferência, demos uma paradinha para dar uma avançada em uma parte mais rigesta da aula, dá para a gente voltar a discutir alguns fenômenos ondulatórios para terminar a aula mais light. Terminar a aula não tão pesadinha. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Difratária é a capacidade da onda contornar obstáculos. Difração é a capacidade da onda contornar obstáculos. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso? Uma maneira de representar a difração é tu imaginar, por exemplo, uma piscina, aí tu forma ondas nessa piscina, cristas e vales, ondas retinhas com as frentes de ondas paralelas. Só que na piscina tu construiu um muro que bloqueia a parte das ondas. Quando chegar a onda nesse bloqueio, nesse obstáculo, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que a onda acaba contornando esse obstáculo à medida que ela avança na piscina. E aí depois eu percebo que a onda já não está totalmente alinhada, mas ela acabou conseguindo triplar o obstáculo. Ou seja, esta frente de onda gerou ondas que nós não supunhamos que existiriam devido ao bloqueio do obstáculo. Cada frentezinha de onda gerou ondas em todas as direções e fez com que a onda conseguisse contornar o obstáculo. Uma outra maneira de observar a difração seria fazer assim, o mesmo fenômeno, só que em vez de um obstáculo furado ali, eu poderia colocar um mastro colocado na piscina. Em laboratório se faz isso, bem fácil de confirmar o que eu estou dizendo. Quer dizer, a onda quando for atingir aquele obstáculo, o que vai acontecer? Inicialmente você vai ver que a onda não fica mais interiça ali na hora do obstáculo. Mas mais alguns pulsos para frente, você vê que a onda se reestabelece. E isso indica que ela contornou o obstáculo. Se o obstáculo impediu a passagem da onda, mas depois a onda voltou a ficar interiça, a onda contornou o obstáculo. Como é que eu sei se a difração vai ocorrer grandemente ou não? Eu tenho que comparar o tamanho do obstáculo com o comprimento de onda. O comprimento de onda aqui é esse lambda aqui, de Cristo até Cristo, de Vale até Vale. O tamanho do obstáculo era esse tamanho D aqui. Como o lambda era aproximadamente do mesmo tamanho do que o D, a difração foi nítida. Ela ocorreu nitidamente. Lambda e tamanho do obstáculo, o diâmetro do mastro que eu coloquei ali na piscina. Se esses tamanhos são equivalentes, então a difração ocorre nitidamente. Agora, pegar uma onda com um lambda muito pequeno e fazer ela contornar um obstáculo muito grande, não vai rolar. Ela vai parecer que não contorna o obstáculo. Pegar uma onda de um lambda muito grande e fazer contornar um objeto muito pequeno, ao redor daquele objeto, vai ver que a onda não vai contornar bem. Para que a difração ocorra nitidamente, o tamanho do obstáculo deve ser equivalente ao comprimento de onda. Vou fazer essa observação. Para que a difração seja perceptível, o tamanho do obstáculo Deve ser equivalente ao comprimento de onda. Difração. O que que explica essa capacidade que uma onda tem de contornar o obstáculo? Os estudiosos tiveram dificuldade de entender, né? Onde é que vem essa capacidade que a onda tem de contornar o obstáculo? E quem conseguiu explicar isso foi o tal de Higgins. Então a gente chama de princípio, princípio de Higgins. O princípio de Higgins diz que Cada frente de onda funciona como uma fonte de novas ondas Que são geradas, que são emitidas em todas as direções. Então a explicação do cara é simples. Cada frente de onda comporta-se Como uma fonte de novas ondas Em várias direções Ou seja, essa primeira crista aqui conseguiu contornar o obstáculo? Porque essa frente de onda gerou ondinhas para todos os sentidos, todas as direções. E por isso então que eu consegui, né? Fazer com que Parte das ondas se propagassem lateralmente E não só para frente como era Esperado originalmente. Na verdade, tu vê, cada frente de onda já está se comportando como uma frente de novas ondas. Só que essas novas ondas têm suas frentes coincidentes Gerando então uma única onda retinha. Quando eu bloqueio essas ondas laterais Eu consigo perceber o tal do princípio de Higgins funcionando. Então a difração é explicada por essa ideia. O princípio de Higgins, Higgins, é a explicação para a difração. Legal. Irresistível, né, cara? Irresistível. Eu tenho que falar do experimento de Ohm. Eu tenho que falar do experimento de Ohm porque ele é justamente a junção da difração com a interferência. Os últimos dois fenômenos que nós vimos. Então é um ótimo momento para falar desse experimento. Vamos falar rapidamente desse experimento, portanto. Se bem que a nossa aula vai até que horas? 5h40, né? Só para quem ia bater o sinal agora. Tem 20 minutos para poder falar da experiência de Ohm, então. E aí E aí E aí